Como é que é amigões? Mais um vídeo aqui no Spot Real. Fiquem para ver. Estás indo? Puta, eu faço Teddy com as mãos. Tu vais ver o Teddy com estas mãos de maravilha. Outra vez? Sem parar? Isso! Estás a ver como tu sabes. Ai que lindo! Que lindo! Vai cagar o gajo. Puta, o que estás a fazer? Estou no naufrágio. Vai lá, mano. Só tenho a câmara. Tens um barco muito giro. Estou no naufrágio. Tens um barco muito giro. Ficha. Vai, vai, vai. Isso, double cork. Está ficha. Ficha. O que é isso?